Música Muito bem amigos do esporte, continuamos aqui conhecendo os nossos pilotos que já estão confirmados para o grande campeonato brasileiro de jet lá na cidade de Boa Esperança em Minas Gerais Vamos conferir? E aí galera, meu nome é Davi Prado, eu sou piloto de jet ski, sou de Goiânia, Goiás e eu treino no campeonato brasileiro de 2018 em Boa Esperança, bora também? Pessoal, eu sou Mauro Diniz, vou participar do campeonato brasileiro de 2018 em Boa Esperança Sou do grupo Jets Velozes e Furiosos de Belém do Pará, equipe Búfalos Vamos lá pessoal, tamo junto E aí galera, aqui é o Renan Macedo de São Paulo Aqui tudo pronto também para a gente ir para Boa Esperança para o campeonato brasileiro de jet Você não pode perder, aqui ó, X2, ski, tudo pronto, acertado e vamos para a água A gente se vê lá, um abraço Ihihihi, é tiozão, eu também vou para Boa Esperança, espero vocês lá, usina do jet em E aí galera, colher, tamo aí, pedido do rolo e rolo, mestre, rolo esvede, acertando o... A pedido do vídeo né, tamo acertando o ultra aí, deu problema, acolho, não ficou 100%, mas tamo aí né, 0,3 graus, né rolo? E aí pessoal, aqui é o Rogério da Nautway Motoriama de Porto Alegre, tamo indo para Boa Esperança para correr o brasileiro Esse jet aqui, esse número que apavora já, que é o jet do Dado, meu parceiro Tá, e vai mais uma, em torno de 15 gaúchos aqui, tamo subindo, já tô na estrada Aqui na Buteta aí, ó, dentro da internet, nossa loja Nauty aqui em Porto Alegre Viela, dá oi aí Viela Viela, nosso engenheiro, tamo chegando em Minas, vou tocar fogo aí a gauchada A galera já está pronta, preparada para o campeonato brasileiro de jet ski lá em Boa Esperança É, meus amigos, o maior evento de jet do Brasil, você não pode perder, aguardo você, hein